Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você E ninguém queria dar pra nada por mim Quem dá meu lugar pra mim Até desacreditei de mim O meu coração já estava com seu lado Se não, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você iria ficar, você iria ficar, você iria ficar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você, Senhor Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Ainda bem que você, você iria ficar, você iria ficar Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Você que ninguém, você iria ficar, você iria ficar, você iria ficar, você iria ficar Você iria ficar, 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 você Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim Ainda bem Fazer mais suceiras